Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? O dia de furacão, o dia de Atlético, o dia de retornar à disputa da Copa Sul-Americana desde a primeira fase, teve um tempinho, agora é quase uma nova competição, né? Se a gente for parar pra pensar aqui, é o mata-mata com times vindo da Libertadores então é mais uma grande situação que o Atlético vai ter na temporada também tem oitavas de final de Copa do Brasil começando esse mês, campeonato brasileiro e ainda tem um ruralzão lá pra gente terminar mas, levando em consideração que vai ser um jogo complicado, que vai ser um jogo difícil que a gente vai precisar ver o Atlético Copeiro que a gente viu principalmente na temporada de 2018 e 2019 que atravessou muitas adversidades até chegar à Taça da Copa do Brasil e à Taça da Copa Sul-Americana eu primeiro vou falar sobre os meus patrocinadores, sobre os parceiros do canal então, rapidamente, eu vou lembrar vocês que caso vocês estejam buscando um consultor imobiliário não é corretor imobiliário, quero deixar bem claro é consultor imobiliário pra resolver qualquer tipo de questão que você esteja precisando afinal, esse mercado imobiliário, essas questões são realmente muito burocráticas Wagner dos Guimarães, tá aqui embaixo, o Wagner pode ajudar muito vocês é atleticano roxo, então, caso vocês precisem só dar um alô no Wagner inventário, avaliação de imóvel, compra, venda, enfim o cara é muito fera, mais de 12 anos de experiência e também, evolução piso evolução piso já é um caso mais antigo do canal e eu preciso deixar claro pra vocês cara, mudar o piso de qualquer lugar dá uma revigorada absurda absurda, absurda, absurda valoriza o imóvel, valoriza o negócio então, se você está buscando até mesmo alugar ou vender um apartamento lá com Wagner lembra de evolução piso porque você pode ganhar até o dobro do seu investimento caso você deixe o piso da melhor maneira possível porque a pessoa que vai entrar interessada no seu imóvel ela vai olhar e vai falar cara, isso aqui está com uma cara de imóvel bom de imóvel que realmente vale a pena investir então, evolução piso o contato está aqui na descrição também beleza, meu povo? agora, vamos lá porque... vamos falar desse atlético copeiro, né? ou desse atlético que vai ser desafiado a ser copeiro é interessante a gente fazer essa diferença porque até agora, em questão de mata-mata a gente passou do Paraná e do Havaí então, são jogos assim com nível de exigência muito menor mas, a partir de agora vai começar a pegar porque tem América de Cali tem Atlético Unirense e a gente vai ver como o Atlético vai evoluindo nessas competições competições de mata-mata que sempre carregam um pouquinho de bagagem emocional a mais porque caso você perca um jogo no Campeonato Brasileiro você tem mais 20, 30 rodadas sempre para recuperar cara, ali... é ali, né? é ali, é o confronto e você está lutando por uma sobrevida por uma sobrevida a todo momento então, você precisa estar muito preparado mentalmente para esse tipo de situação para esse tipo de competição a gente lembra das campanhas que o Atlético acabou sendo vitorioso tiveram momentos ali que o Atlético precisou ser muito estratégico muito frio com uma mentalidade muito boa para passar das adversidades na Copa do Brasil, basicamente inteira arremontada contra o Grêmio o jogo contra o Flamengo no Maracanã o Maracanã lotado o Atlético foi lá e calou o Maracanã se a gente for pensar na Sul-Americana também novamente o Maracanã contra o Fluminense mas uma situação de muita pressão contra o Bahia jogos significativos dentro de um continente contra Caracas e Old Boys tem Arol então, no final das contas a gente se avançar se for evoluindo na competição o que eu acredito que a gente tem total condição eu acho que a gente pode olhar e pensar o seguinte porra, irmão se a gente chegou até aqui a gente pode chegar ainda mais longe o campeão vai se formando pegando o Chelsea o último campeão da Liga dos Campeões ninguém imaginaria que o Chelsea seria campeão mas foi passando aí chegou no Porto passou do Atlético de Madrid passou da Sensação Porto passou do Real Madrid quando foi ver estava na final então, é ser muito inteligente é ser muito equilibrado e a partir de agora eu vou dizer 3 pontos do que um Atlético copeiro precisa ter para encarar essa sequência de competições matadas beleza? e vamos lá ponto de número 3 é o seguinte poder de reação algo que o Atlético vem mostrando no Campeonato Brasileiro que é o poder de reação o Atlético rotineiramente vem saindo atrás do placar o Atlético vem dando esses moles se a gente for pensar aqui contra o Fluminense contra a Chapecoense contra o Atlético com o Niense contra o próprio Red Bull Bragantino então são jogos que o Atlético mostra que precisa entrar um pouquinho mais ligado e acho que isso é necessário porque antes do poder de reação a gente pode ser só o poder de reação então se a gente conseguir agir agredir construir uma vantagem por exemplo como foi contra o Fortaleza que eu acho que é o melhor jogo do Atlético da temporada seria bom demais mas esse poder de reação vem sendo muito importante porque a gente viu por exemplo no jogo contra o Grêmio você pode em um momento não estar na sua melhor noite as coisas não darem certo e você tem essa capacidade de reagir você tem essa capacidade de buscar um resultado você tem essa capacidade de olhar para o seu adversário e falar beleza você me agrediu agora vai ser eu que vou te agredir vai ser eu que vou te dar um soco no queixo para você desmontar e eu acabar me classificando então esse poder de reação da equipe essa mentalidade boa esse equilíbrio emocional para sair atrás mas vamos atrás vamos conseguir a virada vamos conseguir o empate ou vamos conseguir o melhor resultado para que a gente se classifique consiga se estabelecer e ir adiante na competição que é muito importante também então esse poder de reação que está dentro daquele discurso que a gente falou de poder mental é muito importante é nosso ponto de número 3 agora ponto de número 2 menos erros defensivos está ficando chato está ficando estou sendo insistente nessa temática mas o Atlético ele vai precisar em algum momento voltar a ter a segurança defensiva que a gente ficou acostumado assim eu sei que quando você busca atacar mais eu sei que quando você busca mais presença ofensiva é natural que você tenha é natural que você tenha uma queda ali na questão defensiva porque o comportamento do seu time muda o foco do seu time muda mas não dá pra você a partir de um momento que o Atlético busque mais o gol a partir de um momento que o Atlético seja mais ofensivo isso desequilibra totalmente uma estrutura defensiva que já existia comportamentos de jogadores não estão funcionando encaixes de jogadores não estão funcionando e não adianta cara mata-mata 0x0 é resultado excelente se o Atlético for lá na Colômbia e voltar com 0x0 e fazer o resultado na arena é a melhor coisa do mundo então não vou mentir pra vocês acho que a segurança defensiva tem que voltar e tem que voltar urgentemente então você fala do esquema com três zagueiros uma possibilidade não sei se é o melhor caso vamos falar sobre isso ainda mas vejo um ponto essencial pra disputa você ter um Thiago Eneno você ter um Pedro Henrique você ter um Bento ou Anderson enfim sempre todo mundo jogando muito bem mas também falam em questão de estrutura não adianta você só ter a linha defensiva bem você precisa ter todos os jogadores a partir de uma sincronia marcando incomodando o último adversário eu acho muito importante então o ponto de número dois é esse menos erros defensivos pra criar essa alma culpira o saber sofrer tem que ser um item essencial pro Atlético se manter forte nas disputas de mata-mata e principalmente na Copa Sul-Americana e agora o ponto de número um é o seguinte Atlético precisa ser malandro quando o Luxemburgo falou que o Atlético era o clube mais argentino do Brasil muita gente achou ruim eu confesso que eu não achei porque malandragem no futebol obviamente não é uma malandragem de passar a perna em cima dos outros de ser desonesto com os outros mas uma malandragem de você saber sumir com a bola em algum momento sumir com a bola que eu digo é ficar tocando bola saber fazer uma pequena cera ali em outro momento o Atlético é um time às vezes muito inocente tenta atacar o tempo todo não faz uma falta não tenta parar um jogo então são algumas situações assim que o Atlético pode ser um pouquinho mais malandro tem jogadores experientes tem o Leão Cittadini tem o Nicão tem o Santos quer dizer não vai ter o Santos mas tem no elenco tem o Tiavelino tem alguns jogadores ali tem o Marcia Zevedo tem o Jadson que podem podem furar a bola sabe porque o Atlético vem sofrendo com essa questão dos gols no final e cara eu eu acho que tem duas maneiras de você lidar pra não sofrer gols no final ou você fica com a bola ou você se defende maravilhosamente bem hoje pro Atlético é mais fácil ficar com a bola como a gente falou no item passado é um time que perdeu a estrutura defensiva então acho que você olhar pro seu grupo saber que a partir dos 38 minutos não pode ter jogo e alguns times eram muito malandros nesse quesito Flamengo e o Jorge Jesus eram extremamente malandros nesse quesito caia pedia falta metia a mão na bola o Grêmio do Renato Gaúcho também tinha vários exemplos assim de times que realmente tinham essa capacidade eu acho que é uma característica que faz parte sim de uma estrutura de uma equipe copia obviamente não é um manual que você pode escrever mas são alguns comportamentos que o Atlético pode ter assim obviamente a gente vai pegar um time que é uma incógnita a gente não sabe como ataca a gente não sabe como defende vai ser a estreia de Juan Carlos Sussuri o grandíssimo treinador e vamos ver como o Atlético se comporta beleza? tamo juntando aí meu povo